Olá, você ainda executa a uvenaria amarrada ou qualquer outro sistema de uvenaria estrutural enquanto você levantar a parede primeiro e concretar pilares e vigas depois? Não tem jeito de fingir que é concreto armado, mas levantar a parede primeiro. Primeiro, seguido dos meus vídeos, onde eu falei sobre a uvenaria amarrada, ao vivo que eu falei sobre a uvenaria amarrada e a publicação do meu livro de uvenaria amarrada, várias pessoas me falaram de métodos que elas usam que permitem levantar a parede, mas ainda fingir que é concreto armado. Ou seja, apesar da norma deixar bem claro que para ser concreto armado tem que ser feita a estrutura primeiro, eles inventaram um método que evita isso. Primeiro que isso é só um fingimento e um jeitinho brasileiro que piora a obra, mas a segunda questão é que nem faz sentido isso e é um problema grande, porque o principal desejo, a principal questão é que as pessoas querem continuar dimensionando o que o Eberic deixa, só o que eu consigo lançar no software, mas querem se recusar a executar do jeito que a norma existe. Vamos lembrar então, construção e concreto armado tem uma ordem, que é nós levantamos toda a estrutura, depois disso levanta-se a parede do último pavimento, depois do penúltimo, depois do antepenúltimo, indo de cima para baixo, ok? E depois faz o encunhamento do último, depois do penúltimo, depois do antepenúltimo, de cima para baixo. Isso geralmente é feito meses depois de remover as escoras. Se for falando de um prédio alto, muitas vezes leva mais de um ano da concretagem dos primeiros pavimentos até realmente começar a levantar a parede nos primeiros pavimentos. Então eu tenho um grande tempo de cura do concreto, de espera da deformação da estrutura. Agora, não é isso que acontece na prática quando a gente levanta ao vender primeiro. E aqui tem a primeira questão. Uma solução que me falaram foi, é bem simples, eu coloco uma chapinha de isopor embaixo da viga, altura de 3 metros, 40 da viga sobre 2,60. Em vez de levantar 2,60 de parede, eu levanto 2,58. E eu coloco um isopor ali e depois concreto a viga em cima do isopor. Pronto, acabou a história. O isopor deforma e a parede não recebe carga nenhuma. Primeiro que isso não funciona por uma questão lógica, mas depois eu vou demonstrar no dia do meu ensinamento que isso não funciona. Por quê? Bom, comparação lógica. Isso aqui não é uma questão que você precisa pegar a calculadora. Isso aqui você pode provar logicamente. Que é o quê? Bom, eu pego o primeiro balde, o primeiro carrinho de concreto que eu for jogar na viga. Joguei ali. O meu isopor vai resistir essa pressão do peso próprio do concreto, sim ou não? Porque se for sim, o que vai acontecer é o quê? Que o isopor está resistindo carga. E daí, se eu falo que o isopor vai resistir a carga do concreto úmido ainda, eu tenho que chegar na conclusão que o isopor resiste carga. E se resiste carga, ele não serve para impedir de resistir carga. Logo, ele envia carga para a vignaria. A opção número dois é que não. Assim que eu jogar o balde de concreto, o isopor vai espremer. O que vai acontecer? Ok, ele vai espremer. A minha viga que eu pensei que ia ficar com 40, ia ficar com 41, 41,5, alguma coisa do tipo. E aí, o que vai acontecer é que a carga vai para a vignaria de qualquer jeito. E, na verdade, a carga tem que ir para a vignaria. Porque o concreto que eu joguei ali na forma úmida, para onde vai o peso dele se não para a vignaria que tem embaixo? Ok? Então, pelo menos o peso da viga tem garantido que vai para a vignaria nesse caso. Só existe um jeito de não acontecer isso, que é o EPS e propriedades místicas. Como funciona isso? Bom, basicamente, é a ideia de que o EPS é extremamente rígido. Eu coloco a chapa de isopor, jogo o concreto, o meu EPS está lá aguentando forte, tranquilo, durante a concretagem. Mas daí, assim que a viga estiver curada, assim que chegar nos 28 dias, eu vou lá, aperto o botão de desligar a rigidez do EPS e ele deixa de ter rigidez. Esse é o único caso que poderia funcionar isso aqui. E agora o problema matemático. Em torno de 40% da carga vem do peso próprio, de uma estrutura. 45% da carga permanente e uns 15% da sobrecarga. E isso varia, mas é uma média em geral de obra. Uma viga encunhada vai receber todo o peso próprio ela mesma. Então, antes de ser encunhada, ela já recebeu todo o peso próprio, em torno de 90% da carga permanente, e ela recebeu esses 90%, porque todos os revestimentos, tudo mais já está instalado, fogo, tudo mais, instalação hidráulica, extensão elétrica já está tudo instalado. e o que sobra, eu vou imaginar os 10% que sobra, que é o quê? Que é até a parede já está levantada, antes de ser encunhada, mas seria o quê? Seria o reboco da parede. Isso não está colocado ainda. E uns 20% da sobrecarga, ela já vai receber também. Então, na prática, ela recebe em torno de 85% da carga da estrutura, antes de ser encunhada. A parede, depois de encunhada, compete pelos outros 15%. E como eu faço um encunhamento, usando justamente um material específico próprio para isso, que tem módulo de acidade baixo e não resiste adequadamente, na prática, a parede vai pegar menos que 5% da carga. Agora, se eu coloco o EPS, a primeira questão é, a parede já é rígida antes do concreto curar. Então, assim que eu jogar o concreto, todo o peso da viga, em torno de 10% do total, vai para a parede. Isso aqui entra uma questão. Não só esse 10% da viga, mas, se eu tenho uma laje, digamos que eu tenha uma laje com um vão de 3 metros, eu coloco uma linha de escoras em 1 metro, uma linha de escoras em 2 metros, imaginando que eu vou usar duas linhas de escora. O que vai acontecer, que a região de alvenaria já vai servir como escora. Então, ela já vai pegar mais ou mais influência de 1 metro de laje também. E como consequência, essa é mais que 10%, ela é uns 20% tranquilamente. Só que entra a questão, os outros 90% ou 80%, a parede e a viga competem por igual, baseado na rigidez. Só que o problema é, uma viga, ela tem que suportar a flexão. Então, ela tem uma rigidez baixa. já a parede mesmo que eu coloque isopor, ela não precisa suportar a flexão, ela precisa suportar a sua carga axial. Então, a carga vai direto. Vamos lembrar, qual que é o caminho mais rápido entre dois pontos? Uma linha reta. Então, a alvenaria está andando uma linha reta e a viga não. Então, ela tem uma rigidez muito maior e, na prática, o coeficiente de mola de uma alvenaria vai ser tipo 5 vezes maior tranquilo que uma viga. Só demonstrei o cálculo que é exato, mas 5% tranquilo. E, no total, a alvenaria absorve mais de 80% da carga. E a viga, com sorte, absorve 15%. É um superdimensionamento gigante que você está tendo na sua viga. Agora, a próxima ideia é, já sei, então, tem uma maneira de desligar a rigidez do isopor. Eu vou lá e queimo o isopor. Eu concreto a viga, espero 28 dias, vou lá, meto o maçarico no isopor, queimei o isopor. Ou, eu levanto a parede, concreto a viga sobre a alvenaria mesmo e pego um martelinho e quebro a viga. Funciona? Tecnicamente, funciona para a viga não enviar carga para a parede. Realmente, a ideia de a viga não tem como enviar carga para a parede, porque eu quebrei o vínculo que eles tinham. Mas a alvenaria ainda recebe cargas. Como? Porque o pilar foi concretado junto com a alvenaria. Ele tem uma rigidez muito pesada e ele está ligado bem com a alvenaria. E daí, o que vai acontecer? Eu tenho duas opções. Vou até colocar aqui o que pode acontecer. O que pode acontecer, tá? O que pode acontecer? Porque eu tenho duas opções. A opção número 1 é o quê? Eu vou aplicar uma carga no pilar. A alvenaria está grudada nele, está junto ali com ele e ela vai receber a carga pelo atrito lateral e pela carga se espalhando pela deformação. Essa é a primeira possibilidade que segue a ideia de rigidez, de tensão-deformação, de resistência materiais e tudo mais. Ou eu tenho a opção número 2, que você vai sentar com o tijolo, você senta uma cadeira, o tijolo senta na outra, você fala, ô tijolo, você podia não pegar carga porque eu acho que você é de vedação, então seria legal se você não pegasse carga. Então, a gente tem duas partes, pessoal que usa resistência materiais e pessoal que conversa com o tijolo. Quanto a parede pega do pilar da carga? Deve ser só uns 500 quilos. Não. Para demonstrar a situação, vamos imaginar que eu tenho um pilar de 15 toneladas, uma parede de 2,5 metros de altura, imaginando, descontando a viga e tudo mais, um pilar de 14 por 30, que é o normal que você vai ver, uma casa TR no sobrado, uma carga de 15 toneladas também é normal e tem uma casa TR no sobrado, um módulo da cidade de 250 toneladas de força por centímetro quadrado, que é normal por concreto, fluência de 2,5, normal se não tiver uma cura muito boa, se tiver uma cura boa, pode chegar em 2,0, mas não vou conseguir muito menos que isso, uma venda de 14 centímetros, que é normal fazer o pilar de 14, a venda de 14 também, e o módulo da cidade da venda de 5,6, que é para 1,5 MPa, isso aí mesmo. E eu vou considerar o ângulo de influência da carga que a carga vai ser espalhada em 45 graus, isso vem do NBR 16868. Então eu vou pegar o módulo da cidade multiplicado pela área e eu tenho a rigidez, que no caso vai ser 30 mil para o concreto e 36.800 para a ovenaria, ou seja, a ovenaria é mais rígida do que o concreto, só para essa tonelação. E como consequência, eu vou pegar as 15 toneladas, dessas 15 toneladas, 8 vai para a ovenaria, ou seja, quase 2 toneladas por metro vai para a ovenaria. E quase 2 toneladas por metro em provenaria, ela está carregada quase como se fosse uma ovenaria estrutural, porque na prática ela está sendo, porque eu estou levantando ela junto com o pilar. O pilar está pegando boa parte da carga? Sim, ele está pegando quase metade, mas ele não está pegando os 15, ele está pegando menos que 8, menos que 7. Então, acontece justamente esse comportamento aqui, da carga se espalhar pela ovenaria. Dei outra pergunta, mas em prédio isso não acontece, porque no prédio também vai levantar a parede. Vamos fazer a mesma conta, só que aqui as diferenças. Mesmo tour da parede, beleza? O pilar de um prédio é muito maior, então tem uma área de concreto muito maior, para uma carga de 36 toneladas, o pilar de 25 por 60 é perfeitamente normal, um módulo da cidade concreto, deixar o mesmo, a fluência é muito menor, porque eu tenho quase um ano, do dia que for concretado o pilar, até o dia que eu levantar da parede e encunhar da ela. Uma ovenaria de 9 cm, porque eu não faço a ovenaria da espessura do pilar em um prédio. O mesmo módulo da cidade da ovenaria, ângulo de fluência igual, só que a ovenaria executada só depois de 85% da carga já ter sido aplicada. Adivinha só o que acontece? O módulo da cidade do concreto, a densidade vezes área do concreto, foi de 30 mil para 187 mil. Agora, a ovenaria foi de 36 para 22, ou seja, o concreto ganhou muita resistência, a ovenaria perdeu muito. E dentro da questão, eu calculo a mesma estrutura aqui, 150 toneladas vezes 15%, vezes a inércia da ovenaria sobre o total, vai acontecer o que? Que a ovenaria vai pegar tipo 2,38 toneladas, ou seja, dá 500 kg por metro, 540 kg por metro. Você vai falar, nossa, então Gilberto está errado, porque a ovenaria ainda pega a carga, então não adianta, mesmo o prédio está errado. Aqui entra a questão. A ovenaria não vai receber essa carga, ela não vai receber essa carga, por quê? Porque desses 540, 400 é ela mesma que tem, porque a ovenaria tem um peso, então ela já deforma só pelo peso próprio dela, sobrando só 0,14, e desse 0,14, que é menos que 10% do que estava acontecendo numa parede de uma casa, de um sobrado, o que vai acontecer para o final é que a viga que está embaixo dela foi executada corredamente. Então, quem sabe ela não vai pegar nem isso. Então, na prática, quem sabe ela tenha uns 100 kg, de influência, mas é muito baixo, é muito menos do que acontece, um sobrado é menos que 10%, muitas vezes menos que 5% do que acontece em um sobrado ou uma casa, beleza? E se combinar os dois, porque eu estou com a parede recebendo, na verdade até mais, porque se eu pensar, claro, tem deformação e tudo mais, mas uns 85% da prática, depois, os 85% que a ovenaria recebe, depois, o que chega no pilar, uma parte ainda espalhada para outra ovenaria, ou para a mesa ovenaria se não recebe toda a carga, nós temos que a ovenaria é responsável por pelo menos 50%, mas pode chegar a 90% da carga da obra. Então, se eu tenho uma obra onde o pilar no divinestamento está com 20 toneladas, na prática, ele vai estar entre 2 e 10 toneladas. E é ignorar que essa parede está pegando toda essa carga que gera subdivinestamento e gera patologias também, e gera patologias, não podemos esquecer que gera patologias isso aqui. Aqui eu listei duas patologias, dentro do meu livro, eu venderei amarrado, tem outras patologias que também ocorrem por causa disso, mas as duas mais comuns são. Número 1, efeito de arco, que é uma falha da ovenaria próxima às fundações, que é basicamente, é um imbaldrama direcionado só para suportar a parede do térreo, na prática, ela pega uma carga bem maior, e a parede rígida transmite a carga apenas para os próximos pilares, concentrando todo o peso da obra em uma pequena região da ovenaria e causando fissuração pesada à ovenaria de próximo apoio. E daí, funciona como um concreto armado, depois a ovenaria é toda fissurada. outra questão, fissuras a 45 graus, ou 30 graus, mas fissuras a ponta, digamos, apontando para os pilares da ponta, do centro da obra, descendo para as pontas da obra. O que acontece aqui? É um recalque da fundação, onde foi feita uma fundação padronizada, que é como se vê, projeto de casa, de sobrado, está lá, todas as sapatas de 90 por 90. E daí, o que acontece? que o pilar interno deveria ter 20 toneladas, o pilar externo deveria ter menos que 10. E daí, a ovenaria é rígida, ela vai distribuir melhor as cargas. E daí, a sapata central vai recalcar mais e vai mandar carga para as outras. E, como consequência, a ovenaria, para suportar essa carga na diagonal, pode falhar, se não for dimensionado adequadamente, e fissura. Qual que é a solução desses dois casos? Se tivesse dimensionado como realmente executado, não teria essas patologias. Ok? Soluções, então, nós temos quatro soluções para esses casos. Solução número um, fazer igual ao prédio alto, executa a estrutura primeiro, a ovenaria depois, com uma espessura pequena, ou seja, faz os pilares robustos, faz a ovenaria de nove, não faz a ovenaria espessa, igual às normas de concreto, exige, ou pelo menos recomendo fortemente, se for buscar a economia, e faz os pilares expostos, e funciona como uma estrutura de concreto armado. Número dois, aceitar que você não executa concreto armado, e você está executando na prática, ou a ovenaria amarrada, ou, dependendo do jeito que você executa, uma ovenaria amarrada piorada. E daí, aprenda a dimensionar a ovenaria amarrada, e começa a dimensionar a ovenaria amarrada corretamente. Três, e aqui entra uma questão, muita gente falou, não, mas eu prefiro dimensionar concreto armado, porque vai que meu cliente arrebenta a parede. Ok? Se o cliente tem a chance de quebrar a parede, você pode dimensionar para os dois casos, você dimensiona com a ovenaria amarrada, mas faz uma viga capaz de vencer o vão igualmente. Você não pode só dimensionar para concreto armado, porque vai gerar patologias por dimensionar errado, inclusive, essas duas patologias aqui ocorrem, mesmo que eu faça a estrutura com o concreto armado, mesmo que eu coloque o isopor em cima e tudo mais, ainda vai acontecer, mesmo que eu queime o isopor, quebre a ovenaria, isso que ainda vai acontecer. Então, a maneira de evitar isso é dimensionar para os dois casos e não só dimensionar para o concreto armado. E a opção número quatro, que é a opção que a maioria das pessoas vai escolher, é o que? Deixa a parede fissurar, deixa a obra ficar mais cara, gasta mais mesmo de aço, o aço está barato, o concreto está barato, é só umas trincas, o cliente tem dinheiro sobrando, não vai cair por causa disso, só vai dar umas patologias, continua executando de qualquer jeito mesmo. esse é o tipo que a maioria das pessoas pensa, infelizmente a maioria dos engenheiros está sem emprego, mas essa que é a questão. Marketing, então, no curso de ovenaria estrutural, assim como o livro de ovenaria amarrada e no curso de estruturas mistas concreto mais ovenaria estrutural, eu abordo como dimensionar corretamente esse tipo de estrutura, onde a gente vai dimensionar a ovenaria da maneira que ela reaumente, a estrutura que a gente reaumente executada e isso vai evitar patologias e isso vai reduzir custo de obra e isso vai facilitar a execução e isso vai impedir de criar enjambração para deixar patologia ocorrer na obra. Link aí embaixo. Vai ter o meu site, clicando em cursos, você vai ter os cursos, clicando em produtos, livros, vai ter a pré-venda do meu livro de ovenaria amarrada e se você está assistindo esse vídeo a partir de outubro de 2022, já vai estar a venda oficial do livro e não pré-venda a mais. Ok? A pré-venda vai ficar aí até o final de setembro com valor menor para quem comprar agora. Mas se você está assistindo em outubro, se você comprar hoje amanhã já vai ser enviado para você com um preço um pouquinho maior porque terminou a pré-venda. Beleza? Mas por enquanto isso é isso então. Faça a sua escolha. Ok? Eu escolhi a minha. Faça a sua e decida se você vai buscar economia para o cliente ou se está pouco se lixando para o cliente de arte econômico ou se está pouco se lixando para patologias. Beleza? Mas por enquanto isso é isso e até a próxima.